amém amados glória a Deus sentem um pouquinho vamos fazer uma breve reflexão e o tema dessa reflexão eu vou me basear nas músicas aqui das meninas dos meninos só quero ver você só queremos ver Deus nas nossas vidas só queremos enxergá-lo em nossas vidas olha aí queridos primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículo 1 Paulo disse assim e eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós se não a Jesus Cristo e este crucificado e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor continuando e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração de espírito e de poder 5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus amém Senhor só queremos ver você só queremos ver o Senhor o caráter da pregação de Paulo era levar as pessoas a Cristo Paulo falando na carta aos Gálatas capítulo 2 versículo 29 19 ele disse olha de novo novamente eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês o desejo de Paulo o esforço da pregação de Paulo o intuito o caráter da mensagem paulina não era formar na mente das pessoas um Paulo pastor presidente não era formar na mente dos irmãos que Paulo era o apóstolo que intercedia a Deus pelos irmãos Paulo não queria pregar uma mensagem que passasse a ideia de que os irmãos estavam agora na dependência de Paulo e que se não fosse Paulo na vida deles eles não tinham acesso a Deus quando nós olhamos o caráter da mensagem de Paulo e olhamos o mau caráter da mensagem do sistema religioso nós tomamos um susto porque o sistema religioso ele diz assim olha se eu tirar a mão da sua vida se eu deixar de cobrir a sua vida você está perdido porque eu sou seu pastor você precisa me obedecer porque Deus me levantou para pastorear a sua vida mentira você tem que pastorear é a sua casa cuide da sua família porque da igreja de Deus quem cuida é Deus a igreja de Deus que alimenta é Deus a igreja de Deus já está purificada santificada glorificada justificada por Deus então o caráter da mensagem de Paulo era levar uma conscientização de que os irmãos dependiam inteiramente da graça de Deus Paulo disse na segunda carta capítulo 11 versículo 2 eu estou zeloso de vós zelo é cuidado eu estou com cuidado de vocês eu estou cuidando de vocês com cuidado com zelo de Deus para vos apresentar como uma virgem como olha a alegoria que ele faz como uma virgem pura a um só marido naquela cultura judaica onde as virgens eram prometidas aos seus futuros esposos elas ficavam guardadas esperando até o ápice até o acontecimento até a noite de núpcia então Paulo usa aquela figura de uma virgem adornada limpa pura que estava esperando o seu noivo o seu pretendente até que se consumasse o ato de um casamento perfeito um casamento em Deus um casamento dentro daquela cultura judaica então Paulo pega a igreja e diz eu estou preparando vocês eu estou limpando vocês com a palavra de Deus para apresentar vocês não ao bispo da igreja não ao pastor não ao diácono não ao obreiro porque o diácono não é dono da igreja o pastor não é dono da igreja o apóstolo não é dono da igreja o profeta não é dono da igreja Deus é dono da igreja Deus Deus é dono da igreja não, não, não essa igreja aqui é minha irmão essa igreja só se for uma instituição religiosa não irmão mas essa igreja é minha eu sou pastor presidente eu a afundei afundou mesmo eu a afundei em 1980 lavava a fumaça está lá registrada pastor presidente Joaquim Barbosa da Silva Xavier eu sou pastor presidente então na minha igreja na minha igreja a qual eu invoco a Jesus quando eu quero e para que eu quero porque eu só invoco a Jesus para trazer benefícios para mim eu só invoco a Jesus e de vez em quando eu invoco o diabo para meter medo no povo então na minha igreja a qual eu sou pastor presidente na minha igreja as mulheres não podem cortar cabelo aleluia porque na minha igreja tem tradição na minha igreja as mulheres não podem fazer as aquicilas tem que estar tudo peludinha ou glória na minha igreja homem não pode vestir short porque short é coisa de malandro irmão e na minha igreja não pode porque na minha igreja tem as minhas regras esta igreja não é a igreja de Cristo mas o que rapaz eu falo de Jesus de Nazaré você fala de você da sua doutrina da sua vontade das suas imposições você não fala do evangelho você não apresenta a igreja como a virgem pura o Senhor que é o marido você apresenta a igreja você mesmo porque você ô pastorzão é você que julga como é que está o povo não, esse aqui está em pecado por que irmão? porque esse daqui olha, ele não está se vestindo como homem de Deus cadê? cadê? faltou a gravata faltou o sapato colorido não tem ah, esse aí está em rebeldia por que pastor ele está em rebeldia? é porque domingo eu disse eu declarei aqui todo mundo ouviu eu disse que domingo todos tinham que estar aqui seis horas da manhã em jejum o irmão não veio então esse é rebeldia aí ele já começa essa ameaça Jesus vai te pegar viu se Jesus voltar e você não obedecer seu pastor você fica está tudo errado tudo errado tudo errado não, olha lá eu e eu irmãos quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria por que? por que? porque nada me propus saber entre vós eu não queria saber da vida de vocês irmão a vida pessoal de vocês pertence a vocês foi isso que Paulo disse Paulo não chegou querendo saber irmão vem cá vem cá tu ganha quanto por mês? irmão tu está na onde? sábado passado que tu não veio na consagração ô irmão você ô irmão você ô irmão não irmão Paulo disse eu não me propus saber nada de vocês se vocês comem ovo se vocês comem picanha não é nada carnal eu não quero saber o que vocês andam vestindo eu nada me propus saber entre vós porque nada me propus saber entre vós se não a Cristo a Jesus Cristo e este o crucificado Paulo tinha um objetivo Paulo tinha um foco pregar o evangelho para igreja mas o povo hoje não os líderes religiosos hoje não eles não querem pregar o evangelho eles querem saber quanto você ganha que dia você vai viajar se você está realmente andando nas diretrizes praticando as liturgias as quais foram impostas por eles então eles querem saber da sua vida pastor eu arrumei um emprego e vou trabalhar de carteira assinada o pastor não veja bem o patrão é crente o patrão é pentecostal o pastor não o patrão é macumbeiro ou é ateu então não vai não que é do diabo ah Deus abre a porta ele diz que é o diabo não vai não não vai não não vai não porque o pastor eu vou casar pastor está tudo certo oh irmão vigia porque eu já orei e Deus me mostrou aleluia não lhe mostrou nada é porque você quer dominar as pessoas Deus não lhe mostrou nada se não a Jesus Cristo e este crucificado e eu estive convosco em fraqueza Paulo se considerava fraco para que nele habitasse o poder de Deus estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor sabe o que está faltando para o sistema religioso? temor e tremor de Deus para que quando eles se reunirem como igreja ensinar aquilo que lhe convém a sã doutrina e não ficar implantando dogma julgo de servidão e de escravidão as quais nem eles mesmo podem suportar porque eles mandam 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 mas não fazem por quê? porque o julgo é pesado o fardo é pesado não é como o de Cristo e aí Paulo chega concluindo o raciocínio e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana não é psicologia amado não é teologia teologia estudar Deus quem é que pode estudar a mente de Deus? quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo amado? quem te estuda é Deus é Deus que te conhece não é você que o conhece você conhece a sua palavra e a sua vontade mediante a revelação do Evangelho não você subou não por quê? porque ontem à noite aleluia eu vi na porta da minha casa um prato cheio de caruru estava lá um camarão não coloca não camarão está caro mas estava lá aquele prato cheio de coisa tal e Deus me mostrou irmã que aquele prato aleluia eu cheguei me arrepei que aquele prato foi uma obra que botaram para me matar mas Deus disse para mim meu filho não temas aí é claro tem que usar a Bíblia assim como eu fui com Josué mas não botaram o prato de maconha para Josué eu vou te livrar desse laço para que isso? palavras persuasivas de sabedoria humana para que? para que? para escravizar o povo de Deus isso aí isso aí impede os mistérios isso aí Deus revela o profundo oculto e escondido é aquele que eu não vi ainda isso aí é vaso não com palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração de espírito e de poder porque a palavra de Deus é o poder que opera em nossas vidas amado e o 5 ele diz para que a vossa fé olha que lindo amado para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens mas no poder de Deus quando foi nas escrituras que Jesus de Nazaré ou qualquer um dos apóstolos pegou um copo com água e disse irmão quem tem fé aí? eu quero que você ponha sua fé agora nesse copo com água é um ato profético e eu vou profetizar sobre esta água você está vendo essa água aqui? a partir do momento que eu orar esta água vai continuar sendo água mesma coisa não vai mudar nada não, mas eu vou orar por esta água e esta água queridos em sabedoria dos homens isso é sabedoria de homens irmão cadê? 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 aqui é um envelope amarelo leva o envelope envelope amarelo é profético irmão é prosperidade quem está solteiro aqui levanta a mão envelope vermelho vai receber o varão em breve aleluia entenderam amado? entenderam? então é isso amado para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens não é para apoiar a sua fé em sabedoria dos homens irmão eu vou fazer um desafio com vocês aleluia está chegando o final do ano vocês sabem que dia 25 de dezembro é aniversário de Jesus de Nazaré oh glória quando você vai no aniversário o que é que você leva? a minha esposa está indo já comprou um presente ali quando vai no aniversário leva o que? então vocês não são filhos de Deus? Jesus não é pai de vocês? a igreja amém! então dia 25 não é o aniversário de Jesus de Nazaré? a igreja com a mente romana amém! então vocês vão trazer deixa eu ver são longuinho são longuinho o que é que eu vou pedir para mim? são longuinho são longuinho o que é que eu vou pedir para mim? então vocês vão trazer para Jesus que é aniversário de Jesus não é meu? ah eu já vivi isso irmão olha o golpe o golpe está aí cai quem? quer olha vocês vão trazer para a casa de Deus porque é aniversário eu sei eu sei que Deus já me revelou eu sei que tem gente aqui querendo reformar a casa no final do ano olha aí o mistério vocês nós aqui ó nós já ouvimos isso vocês vão reformar a casa de vocês vocês vão trocar a cortina da casa de vocês vocês vão pintar a casa de vocês mas a casa de papai vocês não vão fazer nada deixa de ser mentiroso que papai do céu não habita em um templo feito por mão de homem mas aí ameaçava tem que trazer cortina nova jarrões tem que trazer os jarros as flores ou glória vamos ajeitar a casa de papai vai não vai passear com a sua família não vai desfrutar da vida que Deus te deu não fica aí tentando ajeitar da casa de papai que papai já tem palácio papai é dono dos céus e da terra papai é dono de tudo para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus a sua fé não pode estar apoiada em sabedoria do homem faça isso que Deus vai fazer venha cá que eu vou te ensinar aqui como é que tem que fazer isso é sabedoria do homem ah, eles adoram nada contra a ciência a psicologia mas eles adoram estudar psicologia quando eles dizem assim eu sou pastor mas não basta dizer que é pastor eu sou pastor e psicólogo porque eu engano com a palavra mas também engano com a mente na mente na mente eu manipulo eu uso a palavra para descravizar você eu sou psicólogo eu tenho que falar e você vai ter que me escutar e aí eu vou falar porque Malaquias 310 aleluia traga o dízimo a casa de Deus aí você diz irmão mas eu vi no youtube o irmão Elso falando que dízimo não é dinheiro dízimo era semente e que dízimo era para o povo judeu e que dízimo era dado no templo o templo caiu em 70 não tem como eu dar dízimo porque eu não sou judeu eu não sou circuncidado epa, cala a boca cala a boca cala a boca seu pastor não é esse desviado aí da internet seu pastor sou eu e eu estou dizendo porque eu estou lendo a bíblia você não está vendo irmão que eu estou lendo mas pastor o irmão também leu não, não importa o que ele leu ele leu mas ele distorceu que ele é igual a serpente não para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus poder de Deus porque os homens querem manipular os homens querem governar mas vocês foram chamados para viver para Cristo e não para os homens ele diz assim eu sou seu pastor nada te sobrará só falta dizer isso queridos quem deu a vida pelo povo foi Jesus quem foi para a cruz foi Jesus quem derramou o sangue foi Jesus quem abriu os braços no calvário e disse está consumado tetelestai tudo completo tudo concluído foi Jesus é a palavra dele que diz que nós estamos perfeitos nele é a palavra dele que diz que não há condenação sobre a sua vida é a palavra dele que diz que o escrito de dívida que havia contra o povo foi rasgado do alto a baixo é a palavra de Deus que diz que o acesso agora foi rompido com a queda do templo e você fala diretamente com o Senhor então o que é que o homem faz nesse novo pacto apenas ele deve falar as verdades de Deus para que as pessoas venham andar com as suas próprias pernas no Senhor não é para vocês saírem daqui e dizem eu estava ali porque o pastor Elcio estava pregando mas quando eu saí daqui Deus não está mais na minha vida porque o pastor deixou de pregar não aí tem um sabido aí que ele chega a dizer assim minhas ovelhinhas sabe o que é que diz minhas ovelhinhas? o lobo porque o lobo ama as ovelhinhas ó para comer a lã para manipular para escravizar para passar uma ideia que você sem ele você não pode se achar a Deus é mentira engano se eu não orar quantas vezes na religião eu me sentia obrigado eu me sentia sabe escravizado manipulado porque os tios os parentes ligavam para mim e diziam você é o homem de Deus ore pelo seu pai para se converter ore pela sua mãe para Deus salvar ore por isso e eu ficava naquela obrigação sabe naquele pavor naquele medo naquela angústia eu tenho que pagar o preço pelo meu pai eu tenho que pagar o preço pela minha mãe eu tenho que pagar o preço pelo meu filho eu tenho que pagar o preço por isso até que um dia Deus abriu os meus olhos e disse ei você não fez nada eu fiz tudo tudo ah mas tem um problema a religião não quer que a sua fé se apoie em Deus no poder de Deus a religião quer que a sua fé se apoie na sabedoria do isso porque no dia que a sua fé estiver apoiada em Deus você vai entender que onde você estiver Deus está com você mas no dia que a sua fé estiver apoiada em Deus você vai querer agorada você vai querer mão do homem na sua cabeça você vai querer lenço meia até cueca esses homens vendem tudo eles vendem tudo Paulo disse que eles estão comercializando mercadejando a palavra de Deus e Jesus naquele templo já pegava um chicote e colocou todos para fora dizendo não faças do meu povo da casa do meu pai convite ladrões sabe o que eu admiro nesses homens? eles têm uma visão excepcional para o negócio para o comércio porque eu não sei como esses homens têm tanta inteligência mas a inteligência é carnal humana e diabólica disse Tiago que eles conseguem persuadir pessoas que fazem faculdade pessoas formadas doutores engenheiros pilotos de avião eles conseguem manipular sabe de uma tal forma que as pessoas se sentem dependentes dele e aí eles dizem sacrifica no altar queima seu Isaac traga desafia Deus faça como e o povo acredita cadê meu irmão? não está aqui não mas tem um aqui que diz que deu tanto lá que hoje rapaz eu não tenho meu galpão eu não tenho meu projeto eu não tenho minha casa boa porque eu sacrifiquei tudo porque a minha fé não se apoiou no poder de Deus se apoiou na sabedoria dos homens mas você está aqui nesse dia nessa manhã quando você assiste esse vídeo para que você saiba que a sua fé precisa estar apoiada no poder de Deus porque eu não sou doido de tentar usurpar a glória que pertence a Ele porque dele por ela e para ela são todas as coisas amém se não for assim não presta a glória Obrigado.